Boa noite, amores! Boa noite! Tudo bem com vocês, meninas? Boa noite! Boa noite! Meu nome é Patrícia Marques, estou ao vivo pelo Facebook, na minha página Bela Davi Bolos e Doces. Tudo bem com vocês, meus amores? Seja bem-vindo a mais uma live que o Papai do Céu venha abençoar a nossa noite, trazendo muito amor, muito carinho, muita sabedoria. Podemos uma interação com a outra. Seja bem-vinda, tá bom? Tadinho. Ó, uma colher... uma colher... Rasa de açúcar. Dá aqui pra mim, pra mim falando. Uma colher rasa de açúcar. Ó, 500 gramas de trigo, 75 ml de óleo, me dá aquele negócio de mamadeira pra mim? 75 ml de óleo, duas colheres de café de sal, colher... Como é colher de café, então vamos pegar aqui assim, ó. Ó, como fosse duas, tá? Que vai dar como fosse uma de chá. Duas colheres de café de sal, uma colher de chá de vinagre, isso. Uma colher... Tive que precisar lá no meu YouTube, gente. Mostra lá pra elas, pra elas verem que é meu canal mesmo. Ó, gente, é no meu mesmo, tá vendo? Que vai que entra alguém falando que é mentira, porque aí eu já... 75 ml de óleo. Tá, deixa eu ver se eu gravei, gente. 500 gramas de açúcar, desculpa, 500 gramas de trigo, uma colher de sopa rasa de açúcar, duas colheres de café de sal, tá? Uma colher de sopa de vinagre, 75 ml de óleo, tá? A Tama falou, essa cara da Pathy de bebê é muito linda. Aí, obrigado, gatona. Aí, aqui eu tenho, gente, esse é o pulo do gato, tá? Presta atenção, essa massa é... Dá pra você fazer três coisas. Primeiro, dá pra você fazer a lasanha, dá pra você fazer pastel, isso mesmo, dá pra você fazer canudinho, ou... Qual que é o nome que eu coloquei? Ou... Canudinho ou... Tá escrito aí que você colocou. Aqui? Não é isso. Não, você colocou na descrição aí. Canólia. Canólia. Tá? Essa receita é pra fazer canólia e o canudinho, só que eu não tenho aquele compridinho, sabe? Aquela forminha compridinha. Então, aqui, ó, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o vinagre, que é água bem gelada, tá? Tem que ser bem gelada. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou mexer. Tá? E vou colocar aqui, o trigo. É porque eu não tenho, acho que, nenhum recheio aí, senão eu ia fazer um pra mostrar pra vocês. Aí você vai colocando aos poucos. Ó. Ó, fica uma massa muito bonita, tá? Não é pra colocar pó royal, nada disso, não. Ó. Vou pedir pra vocês compartilhar e comentar bastante, tá? Gente, é 500 gramas certinho, tá? Ó. A gente vai usar aquela. Eu vou tentar fazer um pastelzinho com essa. Pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou abrindo ela aqui, ó. Só se eu precisar de trigo pra fazer o pastel, tá, gente? Aí eu... Pra fazer ele. Você pode fazer com o bico de confeitar, tá bom? Quem não tem esse, faz com o bico de confeitar. Você vem aqui, você vai colocar ele aqui, ó, na ponta, tá? E você vai girando ele, tá? Ó. Vai girando. Ó, girando. O Babinho falou pra você fazer como coxinha. Ó, girando. Ó. Tá vendo? E você vai fazendo o formato. Esticando ele e fazendo. Só que ele não pode entrar aqui dentro. Então, você vai, ó, vai acabar aqui, ó. Opa. Vai vir aqui, ó. Ó. Não tenho, Patrícia. Eu também não tinha, tá? Faz com o bico de confeitar. Isso mesmo. Ó. E vai girando, vai fazendo. Vai girando. Ó. Tá vendo? Ó. Não pode ser muito grossa. E nem muito fina. Você não deixa acabar aqui dentro. Porque se você deixar acabar aqui dentro, depois ela não sai. Onde tá nosso canudinho? Passa no açúcar e canela? Eu não passo, tá? Quem quiser pode passar. Eu não passo. Se você for fazer ela doce, passa só no açúcar. Vou dar um pedaço aí. Gente, ó. Ó. Até a minha flor quer comer com ketchup. Ó. Faz o pastel que vocês vão amar. A Amanda, a Priscila falou que gosta com mel. Com mel? Que legal. Ó. Pouco baixo. Senão ele não fica crocante. Esse é o segredo, tá? Mãe. Aparece, aparece. Põe ele. Põe ele. Põe ele. Dá sua saladinha pra ele comer também. Dá saladinha pra ele. Ó. Não quer saladinha? Pode ser, pode ser. Ó. Vou levar. Seguradinha. No açúcar. Assim. Tá? Patrícia, como que eu vendo? Você pode vender... Do fundo. eu vou te dar tudo aqui a Marta, eu coloquei compra os carunguinhos, fica um mês crocante quando ela quer comer o seu recheio, é uma delícia ó, se você quiser que ele fica crocante, não passa nada ó minhoxo minhoxo, minhoxo, minhoxo meu Deus tudo sequinho, tá? ó, pururucou eu espero que vocês façam tá? eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, de verdade tchau meninas, fala tchau meninas, manda beijo manda beijo pra elas beijos, amores fica com Deus